Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox Eu tô aqui mais uma vez com All Star Tower Defense e hoje é o grande momento Pra quem não sabe, eu acho difícil não saber, foi adicionado dois deuses no game Eu já fiz um vídeo pra vocês do primeiro, God Usopp, mano, 5 estrelas, boladão, velho Simplesmente poderosíssimo e agora a gente vai dar uma olhada aqui no outro deus O mais forte, o personagem mais poderoso do All Star Tower Defense, beleza? Aquele que se enfrentasse o Barba Branca, o Barba Branca infelizmente perdia Eu vou aqui hoje, mano, vou tirar o Minato do time, tirei o Minato A gente vai ver aqui hoje ele, o deus, o rei, o mais poderoso personagem, Boggy, ou melhor, Buggy the Clown Mano, o Buggy foi adicionado aqui no game Infelizmente ele é um 3 estrelas, isso pra mim é uma falta de respeito, ele deveria ser um 7 estrelas Mas fazer o que? Bom, enfim, vamos direto ao assunto, a gente vai dar uma olhada aqui no Buggy rapidamente, cara Ele é um personagem 3 estrelas que, mano, eu não entendi porque foi adicionado ele assim do nada, tá ligado? Mas tá aqui, eu tô bem curioso pra saber como que é o desempenho dele Tô até curioso pra saber como será que ele é no nível 80, né, mano? Ele é um personagem raro, um personagem simples Não sei se vai dar mais de 100 de dano no final Mas vai descobrir aqui hoje E é claro, tudo que eu disse aí, tudo a respeito de ser o mais forte e tudo mais Foi uma brincadeira, tá certo? Não fiquem bravos aí, ok? Mas, todo mundo sabe que o Buggy é o personagem mais forte de One Piece Então eu tinha que fazer essa saudação Tinha que fazer essa homenagem pra ele aí no vídeo, beleza? Mas bom, antes de começar, já sabe, deixa o like, se inscreve Meta de 170 mil inscritos Antes de acabar o mês de março, se inscreve aí Não esquece também de me apanhar na loja do Roblox com o meu vídeo StarCode E passar aí no catálogo do Roblox Pesquisando pelo meu nome na parte de avatar Que você vai encontrar esse meu cabelo muito brabo à venda Se você quiser, você pode ir também pelo link da descrição Que você também vai achar, tá certo? E eu tô com dois bugs aqui, mano Se já não bastasse um ser mega poderoso Eu tenho dois, cara Com isso aqui eu venço qualquer coisa no All Star Bom, vamos lá Eu vou puxar aqui um nível comum Um nível rápido só pra ter esse teste Pra gente entender como é que funciona Então eu vou puxar aqui, ó Beginner Saga Vou puxar nível 1 mesmo Que eu tô bem curioso pra saber como que funciona aqui Como que vai ser o desempenho desse personagem Tá certo? E hoje eu vou até providenciar Providenciar uma coisa Eu vou entrar aqui no server do All Star E eu vou pesquisar pelo bug Pra saber se ele é... Qual é o level dele Qual o dano dele, na verdade No level 80, beleza? Eu tô tão emocionado com a presença do bug aqui, mano Eu tô tremendo tanto Que eu tô trocando até as ideias Bom, já vou inicialmente colocar ele aqui, né Será que ele é... Não, ele é single target Infelizmente ele é single target É uma falta de respeito com o bug O bom é que ele é um... Tipo assim, é o bug 3 estrelas Mas ele é antes do timeskip, aparentemente Então daria pra fazer um bug depois do timeskip É interessante Bom, tá lá, vamos ver aqui Ele lança... Oh, da hora Ele lança aqui as faquinhas dele Muito bacana Claramente, pra quem é um iniciante O bug ajuda bastante, né, mano Já que aquele... Tipo, começou agora o bug Então na hora você pegou Compensa, acredito eu, usar ele no time Basicamente por isso que a gente tá usando aqui Pra gente poder... Meio que descobrir a carinha dele aqui Mano, gostei bastante Ficou bem legalzinho aqui a cara dele Engraçado que o nariz dele é 2D, mano Ele não tem o nariz 3D Tipo, não tem igual o do chapéu Ou igual o resto Bom, vamos dar aqui um update nele Claramente Bugzambolado 31 de dano 2.2 de ataque Ele ataca bem rápido E eu quero ver se tem outras skills também, né Porque por enquanto É só ele lançando aqui a mãozinha dele Daquele jeito E derrotando os inimigos Se ele fosse Aoe Ia ia ser bacana Mas será que existe personagem 3 estrelas que é Aoe? Realmente não sei Bom, o próximo update dele custa 570 Ele vai dar mais 9 de dano Não vai aumentar a range Nem diminuir o tempo de ataque Ok Os caras estão subestimando Completamente o bug aqui no jogo, né mano Pelo amor de Deus Bom Enquanto o bug vai atacando aqui Eu vou realmente pesquisar aqui A respeito de como que o bug é No nível máximo Beleza? Eu tenho que ficar atento aqui também Com os updates Pra não passar nenhum bicho Bora bug Ataque o mais rápido possível, meu amigo Ataque o mais rápido possível Tá, passou um Mas a gente vai colocar outro bug Pra enfrentar, né velho Não vai ser Eu não vou botar um frieza Pelo amor de Deus Tem que ser outro bug Então eu vou colocar aqui Apesar de que eu não tô com muito dinheiro Pra colocar, né Talvez eu vou ter que colocar um pouco mais Aqui atrás Calma aí Aqui assim Vai Coloquei Beleza? Então tem dois bugs aqui Cuidando da situação E vamos lá O nome dele é Bog The Clown Então deixa eu vir aqui E tentar procurar pelo nome dele Pra ver se a gente descobre Como que ele é No nível máximo Beleza? Eu acho difícil alguém Colocar ele no máximo Então a gente vai ter que pesquisar aqui Pra saber mesmo Beleza? Ahn... Ixi Não tem como saber, velho Ué Bugou aqui a parada, velho Brigou a parada, mano Pensei que eu ia conseguir ver Mas não consigo Bom, vou dar um outro boost aqui Nesse bug Bora bug O pamu E caraca O bug ficou Ué Ele puxou um canhão Que isso? Que isso, velho Sinistro Ele vai levar hitkill Esses caras aqui, pô Vai levar hitkill Nossa senhora, mano Caraca, velho Um canhãozão do nada Entende aí, mano Do nada O cara Mandou Um canhão Tá, então Pera aí Eu coloco esse aqui no máximo Ou eu vou e upo esse cara aqui Ahn... Tá, eu vou colocar você no máximo, bug Porque ali ele vai dar conta claramente Não é mais nenhum powerful Ele não vai dar conta Meu Deus Calma, 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 calma Se engraça mais, cara Você não vai ficar se engraçando mais, não Beleza Passando mais um Vou colocar outro bug aqui Beleza Ok Eita Ok É o daninho que Que deu ali Padrão Rapaz Bom Claramente Você não vai jogar Só com o bug Você que for uma pessoa iniciante E tudo mais Então Não vai precisar só Não vai usar só ele Sendo assim Vai ficar mais fácil Mas tá passando muitos aqui Só usando ele, né, velho Mas você vai estar usando outros personagens aí Provavelmente Com um mega raro Seja lá qual for Então o bug vai ser Vai ajudar, mano Ele vai ajudar bastante Isso eu garanto Coloca aqui Mais um level Esse aqui eu vou colocar Em Lash Pra ver o que acontece E bora E bora Mano, dois canhãozão aqui O bug sinistro Cara Sinistro Daria bastante Pra ter um bug Que usasse aquela skill As skills Do da Da Chop, né, mano Porque Pô Usando um canhão, velho Ele podia usar aquela skill Que ele fica Se despedaçando todo E dando dano Coisa assim Pensaram bem mal Aqui nesse bug Mas talvez Caso tenha um bug É Quatro estrelas aí Ou até mesmo Cinco estrelas Não sei Seja possível Existir, né Ele usando esse poder E tudo mais Mas mano Dois aqui Tá tancando de boa Dois bugs aqui Tão tancando De boaça Mas não vai ser só dois não Meu amigo Vai ser um monte de bug É o exército de bug Que respeita Mais um Mais um Mano O bug é É brabo, velho Até que pra um Três estrelas Ele tá Tá ajudando bastante De verdade Tá ajudando bastante Eu queria saber Como que ele é No level máximo Mas infelizmente A gente Não vai Saber A gente não vai saber Como que ele é No level máximo Pelo menos por enquanto Mas eu chuto Que ele deve dar Um Um 100 de dano Provavelmente um 100 de dano Se ele tiver level 100 Né Level 100 100 de dano Provavelmente cara Provavelmente deve ser Um 100 de dano E Que skill que ele tá usando Aqui mano Ele ficou aoe Mas eu não tô vendo Qual que é a skill que ele tá usando É o canhão mesmo Ah é o canhão É o canhão mesmo Tranquilo Agora ele invocou o canhão aqui Certo E mano Olha isso Eu tô passando aqui Só usando bug Cara Sinistro Quem diria Quem diria Dá pra passar só usando bug Tudo bem que eu leve um 1 Né Mas Tamo passando só com bug Respeito bug Meu amigo Respeita Aoe Bolado Eu nunca Eu achei que não Existia personagem 3 estrelas Aoe Real Não sabia O bug me impressionou O bug sempre nos surpreendendo Cara Sempre nos surpreendendo Com Os seus Majestosos E grandiosos Poderes de um deus Vamos lá Vamos colocar aqui Mais um 4 bugs Que isso Uma parede de bug Um canhão gigante Mano Eu gostei Do canhão Ficou muito da hora Olha a bala de canhão aqui Ficou muito top Na verdade Eu não sei se é uma bala de canhão Porque dá pra ver que a bala de canhão Que tá saindo aqui Ela é marrom Tá quente Beleza Aqui Ah pelo amor de deus Com esses bugs aqui Meu amigo Quero ver Vou deixar esses dois em leste Esses dois aqui em first E bora E bora Não vai passar ninguém Quero ver como é que vai ser o boss Que level é o boss 500 Realmente não sei agora Qual que é o level O nível De vida do boss Na real Mas o bug tanca O bug tanca ou qualquer coisa Meu amigo Vou vender esse carinha aqui Eu não preciso Talvez eu coloque E ele tem um alcance bom Mano Olha a área que o bug cobre Respeita O cara tem uma área Insana Coloca aqui mais um Beleza O bug aqui pro máximo Perfeito Então esse aqui tá last Esse aqui tá last Esse aqui tá first Vou colocar esse aqui no last Também E depois Vou colocar Mais um Bug Aqui A gente tá com um total de Seis bugs Solta mais dois Pra completar Eu acho que a gente consegue Mano Vamos ver se eu vou conseguir Juntar grana o suficiente 24 mil de dano já Respeita Respeita Tomamos daninho na torre Tomamos Mas é só pra dizer Que o bug tem piedade O bug tem piedade Da rapaziada Desses inimigos Tronchos aqui Beleza Ok Mais algumas skills A gente consegue colocar aqui No level Final E depois vai faltar Só mais dois bugs Aí colocamos Mano Eu quero ver todos esses bugs Aqui contra o boss Quero ver a vida do boss Descendo Igual água num córrego É isso que eu quero ver Beleza Coloca aqui Mano Paredão De bug Paredão de bug Sinistro Sinistro Quatro de um lado Três do outro Já já vai ter quatro Do outro lado também O bagulho vai ficar sinistroso Bug insano Vamos lá Mais setenta Certo Oitocentos e trinta Já já Eu tenho que colocar Tudo no máximo Antes do boss Mas eu acho difícil Eu acho difícil Eu conseguir colocar Mas qualquer coisa Vai ter outro bug ali Tem que ter oito bugs No time Beleza Tá aqui E agora Só falta você Só falta um bug Só falta um Aqui Vamos ver se eu consigo Vamos ver se vai dar tempo Antes que o boss apareça A gente tem que ter Oito bugs Contra o boss Olha essa parede Diz isso aqui Não é medrontador Você sai da nave E encontra Outro palhaço Com o canhão Apontado pra nave Isso é louco Quero ver Eu voltaria na hora Eu voltaria na hora Só de saber que era um bug Eu voltaria na hora Com certeza Vamos lá Uma 830 Depois 600 Eu acho que eu não vou conseguir Juntar dinheiro suficiente Mano Eu acho que eu não vou conseguir Juntar grana suficiente Antes do bichão sair Beleza Vou colocar os efeitos No máximo Pra gente poder ver aqui O máximo possível De animação Eu acho que tá A animação Um pouco reduzida Um pouco reduzida Noze em hora Parece que ficou Mais rápido Sei lá Mudou Vamos lá A gente precisa De botar o canhão Com esse bug aqui Vai 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 É a animação Parece que tá um pouco Diferente Acho que tá mais Mas tá atacando mais vezes Você é louco Agora sim Agora sim O negócio tá de respeito Cadê? Cadê o boss? Aí o boss apareceu Colocamos pra atacar o boss Todos os de canhão Eita Olha o galdo Olha o gado Vamos derrotar o gado Vai 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 Bora bug Vai ser derrotado com certeza Adeus boss Adeus Bug dá conta de qualquer coisa Se eu fosse passar aqui agora O nível final eu passava Celo 50 mil de dano Ele é bom pra iniciante Mano Ele é muito bom Pra iniciante Celo Que eu curti Mas lembrando Tudo foi uma piada Tudo foi uma brincadeira Aqui com o personagem Tá certo? Ele é bem Interessante mesmo Pra quem é iniciante Mas claramente Pra quem Quer jogar uma ride Quem quer jogar alguma coisa Vai levar o bug Só de zoeira Né mano? Porque Ele é um 3 estrelas Mas enfim É isso Eu espero que você tenha gostado Espero que você tenha se divertido Com esse vídeo Se gostou e se divertiu Já sabe Deixa o like Se inscreve Valeu Falou E fui